Vamos falar aí da média de vida dos brasileiros que está cada vez maior. A longevidade traz desafios, por outro lado, tanto para as pessoas idosas quanto para o poder público. É por isso que o Estado precisa estabelecer políticas públicas que garantam o direito de envelhecer com dignidade. É, Roberto, mas nem sempre as pessoas idosas têm sido assistidas de maneira efetiva. Não apenas nos grandes centros urbanos, mas também nas áreas rurais, entre as populações tradicionais, indígenas e comunidades quilombolas. Por isso, o governo lançou nesta segunda-feira o programa Envelhecer nos Territórios. A iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania cria a figura do agente dos direitos humanos. Profissionais que irão acompanhar, monitorar e fiscalizar o respeito aos direitos das pessoas idosas nos municípios onde vão atuar. O projeto piloto do programa vai capacitar 300 agentes que atuarão em 10 municípios das 5 regiões do país. A seleção desses municípios vai levar em consideração a quantidade de habitantes, indicadores de envelhecimento e de privação socioeconômica e a desigualdade social. Os agentes de direitos humanos passarão por formação nos institutos federais de educação. O processo vai durar um ano e terá aulas teóricas e práticas. Cada profissional irá acompanhar até 200 idosos. A expectativa é alcançar 45 mil pessoas nesta primeira etapa. É uma formação feita com muito cuidado, com muito afeto e com muita empatia. E isso faz diferença na vida das pessoas. Não é só a gente falar, não é só a gente transmitir uma informação. É a gente transmiti-la de uma forma que possa afetar e que possa ser um meio de transformação. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania avalia que para garantir o cumprimento dos direitos dos idosos, é preciso atuar na ponta. Silvio Almeida explica que o programa vai incentivar a criação de estruturas nos estados e nos municípios. O programa Envelhecer nos Terridórios irá incentivar a criação de órgãos responsáveis pela gestão das políticas e direitos humanos voltados à pessoa idosa em estados e municípios. É preciso atuar na ponta, capacitar quem está na linha de frente. Para isso, nós não iremos poupar esforço. Então, vamos lá.